Tenho aqui uma definição de função complicada. E quero ver se conseguimos desenhar o seu gráfico. E isto é uma função por ramos. Está definida por diferentes, essencialmente, diferentes retas. Vem isso aqui. Mesmo com todos os decimais e sinais de menos, isto é basicamente uma reta. Está definida por esta reta para este intervalo de x, por esta reta para este intervalo de x, e por esta reta para este intervalo de x. Bom, vamos ver se conseguimos desenhar o gráfico. Encorajo-vos, especialmente se tiverem papel quadriculado, a ver se conseguem desenhar isto sozinhos. Primeiro, antes de eu começar. Então, vamos pensar neste primeiro intervalo. Quando menos 10 é menor ou igual a x, que, por sua vez, é menor do que menos 2, então a nossa função é definida por menos 0,125x mais 4,75. Então, isto vai ser uma reta, uma reta inclinada para baixo, e a forma mais fácil que me ocorre para desenhar isto é apenas marcar as extremidades, e depois desenhar a reta. Então, quando x é igual a 10, desculpem, quando x é igual a menos 10, menos 10, teríamos menos 0. Deixem-me escrever isto desta forma. Deixem-me fazer isto aqui, onde faço... Então, vamos ter menos 0,125 vezes menos 10, mais 4,75. Isto será igual a... Vamos ver. Menos por menos dá mais. E depois, 10 vezes isto será... Será 1,25. Mais 4,75. Isto será igual a 6. Portanto, vamos ter o ponto menos 10, 6. E este ponto, ele inclui... Então, aqui o x está definido para menor ou igual a... E depois percorremos todo o caminho até ao menos 2. Então, quando x é igual a menos 2, temos menos 0,125 vezes menos 2, mais 4,75. É igual a... Vejamos. Menos por menos dá mais. 2 vezes isto será 0,25, mais 4,75. Será igual a 5. Agora, podemos estar tentados... Podemos estar tentados a pintar este ponto aqui. Mas, lembrem-se, este intervalo não inclui o menos 2. É até menos 2. É até menos 2, mas não incluindo o menos 2. Então, vou colocar um círculo aberto ali e depois vou desenhar a reta. E depois vou desenhar a reta. Vou desenhar o melhor que consigo. O melhor que consigo. Agora, vamos fazer o próximo intervalo. O próximo intervalo... Este é bastante mais direto. Começamos em x igual a menos 2. Quando x é igual a menos 2, menos 2 mais 7, menos 2 mais 7 é 5. Menos 2, então, menos 2, 5. E inclui este ponto. Então, podemos preenchê-lo. E depois, quando x é menos 1, menos 1 mais 7 será 6. 6, mas não estamos a incluir x igual a menos 1. Até menos 1, mas não incluindo o menos 1. Então, vai ser aqui. Quando x é menos 1, estamos a aproximar-nos, ou à medida que x se aproxima de menos 1, estamos a aproximar-nos de menos 1 mais 7, que é 6. Então, isto é este intervalo. E agora, vamos olhar para este último intervalo. Este último intervalo, quando x é menos 1, vamos ter... Bom, isto vai ser apenas 12 sobre 11, porque estamos a multiplicar por menos 1, mais 54 sobre 11, o que é igual a 66 sobre 11, que é igual a 6. Então, aqui, podemos preencher isto. E quando x é igual a 10, temos menos 120 sobre 11. Apenas multiplica isto por 10. 12 vezes 10 é 120, e temos o sinal de menos, mais 54 sobre 11. Então, isto é a mesma coisa. Isto será... Quanto é isto? Isto é menos 66 sobre 11. Está certo? Vamos ver. Se vocês... Sim, isto é menos 66 sobre 11, o que é igual a menos 6. Então, quando x é igual a 10, a nossa função é igual a menos 6. E esta função acaba por não ter saltos. Poderia ter, mas vemos que não tem. Aqui está. Desenhamos o gráfico desta função definida por ramos. Respeito, e aí o que é então? O que é isso?